O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra nove pessoas, entre elas o ex-presidente da Câmara Municipal de Pocrane, o vereador Josemar Pinto de Freitas, do PSDB, mais conhecido como Titim. A promotoria quer saber se houve crimes ligados à formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e agiotagem. É o que a investigação quer saber, o sábio Scarabelli, que está de volta ao vivo para falar desse caso de Pocrane, no Vale do Rio Doce. Pois é, Saulo, esses crimes teriam sido cometidos entre 2017 e 2023, lá nas cidades de Pocrane e também de Ipanema. Segundo o Ministério Público, o então presidente da Câmara Municipal de Pocrane, Staric, que inclusive está afastado judicialmente do cargo, ele teria a função de liderança na organização criminosa e seria o responsável pelo controle de toda a operação financeira, inclusive fazendo a captação de empréstimos e também a realização de transações ocultas. O MP disse ainda que o vereador utilizava do cargo público e de sua influência para conseguir clientes. A investigação apontou também que o vereador se apropriou, pelo menos oito vezes, de valores de que tinha posse em razão do cargo e também teria os desviado em proveito próprio e alheio. Além disso, ele cobrou reiteradas vezes juros, comissões, descontos percentuais sobre dívidas em dinheiro superiores à taxa permitida por lei contra quatro pessoas e também uma empresa. O Ministério Público disse ainda, Saulo, que entre os denunciados está um dos criminosos mais procurados de Minas Gerais, que estava foragido e foi preso em setembro, lá no estado de São Paulo. Com uma pena total de mais de 73 anos de prisão, o denunciado é acusado de diversos crimes graves, incluindo homicídio qualificado, porte de arma e uso restrito, roubo com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade das vítimas em assaltos a bancos e ainda associação criminosa, armada e tráfico de drogas. Na denúncia, o Ministério Público está pedindo a condenação dos denunciados pelos crimes praticados e a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo ocupado por aqueles que são agentes públicos, além da interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento da pena. A nossa equipe entrou em contato com a defesa do vereador Josemar Pinto de Freitas, conhecido aí como Titim. A defesa do vereador disse que Josemar, sua esposa e seus irmãos que estão sendo envolvidos nessa ação, reafirmam a sua confiança na justiça e na independência do Poder Judiciário, que não tem qualquer compromisso com o sucesso de acusações infundadas, nem mesmo julga por pressão, ou seja, confiam no Estado de Direito e em suas regras que logo serão aplicadas comprovando a sua inocência. Eu volto com você, Saulo.